Seja bem-vindo ao canal Tibolaço, eu sou o Dieguinho Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta sexta-feira Como sempre, com muitas informações pra vocês Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, já se inscreva, ativa o sininho das notificações E, claro, sigam minha conta pessoal no Instagram A seleção brasileira joga hoje contra a Inglaterra E você aí que é bom de palpite, corre lá na 1xbet O link tá aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Clique lá e se cadastre pra vocês poderem estarem apostando Usando a palavra promocional futebolato, com o termo do senhor no final Eles dobram o seu primeiro depósito É só no primeiro depósito que tem essa dobra, tá bom? Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior bet do planeta Vocês ajudam demais o meu trabalho Porque esse parceiro comercial é fundamental pra manutenção do nosso trabalho Então se você é um fã do Dieguinho, gosta do canal Futebolato Me dá essa moral lá na 1xbet, tá? Mas tem que ser no link aqui no primeiro comentário fixado do vídeo Pra que eles saibam o que vocês estão vendo aqui no canal Pô, Dieguinho, não vou apostar agora Não tem problema, faça o seu cadastro Quando vocês quiserem apostar, o cadastro de vocês já tá feito Beleza? Se liga! Logo mais eu vou trazer uma super parceria e novidade Que você que tá aí em casa vai ser beneficiado A gente fechou a parceria com as ganchas da colina do recreio E olha que camisa incrível É a camisa que o Vasco acabou de relançar do título da Libertadores 98 Aqueles bonequinhos que tinham sido na manga na época As cinco estrelas E a cruz de malta, ela é costurada Como boa parte da galera curte E a logo da capa também Ela é em alto relevo também Costurada Incrível, tá? Essa camisa, ela tem um botão aqui Dá pra eu fechar E eu não sou bobo nem nada A minha camisa tá com o número 19 do Juninho Pernambucano Então você aí que tiver vontade De pegar a camisa com o número do Juninho Do Mauro Galvão De alguns jogadores importantes Dessa conquista Cês vão poder comprar com desconto, tá? Eu vou soltar logo mais a Braba aí O desconto exclusivo que tá tendo aqui pro canal Futebolazo Com a parceira da Gigante da Colina Nossa Então fiquem ligados que logo mais Eu vou trazer pra vocês essa informação Beleza? Dito isso, vamos começar agora A trazer algumas situações importantes Ainda na linha da situação do Alexandre Matos Cara, aconteceu muita coisa de ontem pra hoje E a gente tem que falar sobre as coisas que aconteceram aqui A passagem do Alexandre Matos tem que ficar já no passado Virar a página Ninguém é maior que o Vasco Porém, é importante a gente entender algumas coisas Ninguém é maior que o clube E ninguém tem que se colocar acima do bem e do mal E vale pro torcedor também Não ficar com esse viralatismo E porque gosta de A, B ou C Se sujeitar a caprichos e algumas situações Algumas informações O GE teve acesso e fez uma matéria hoje E eu vou ter que respingar na live do companheiro Lucas Pedrosa Ao qual eu me solidarizo Que aconteceu ontem e ele revelou o que o Matos fez com ele O próprio Vasco foi ontem ao Twitter Se solidarizar e emitiu uma nota Prestando solidariedade ao que aconteceu com o Lucas Pedrosa Após o problema do Alexandre Matos Ter ele vazado a conversa com o Lucas Pedrosa Tentando tirar o dele da reta O que ele fez foi muito baixo Ele pegou uma conversa privada Entre ele e um jornalista E aí pra se defender da matéria que saiu Ele procura uma página de torcedor do Vasco Vai no direct, chama a matéria de fake news E joga ali o sprint das conversas E aí eu vou pegar um gancho O brilhante e competitíssimo jornalista Gilmar Ferreira fez uma matéria Sobre um dos motivos pelos quais a 777 e o Lúcio Barbosa Decidiram demitir o Alexandre Matos E eu vou pegar uma frase da conversa do Alexandre Matos Para com o Lucas Pedrosa Já tá público, já vazou Aonde também irritou a empresa Porque mostra da parte dele O descomprometimento e o sentimento Já de tanto faz, tanto fez Num trecho da conversa O Alexandre Matos diz assim Sobre a questão do André Silva, Breno Lopes e Pedro Henrique Quem me falou o nome do Breno Foram eles mesmos Por mim Tanto faz quem viesse Até porque Como já disse ele vezes Não tem o poder do sim ou do não Quem escolhe ou avaliza É a comissão e os scouts da 777 Eu executo o que liberam Sem problemas Está tudo certo Esse foi um dos trechos que irritou muito E Segundo conseguiu apurar o GE O Alexandre Matos tá tendo o nome dele cozinhado E pensando-se na possibilidade de demissão Já há quase um mês E aí Vem algumas informações Atonas fortes Primeiro Pouco depois de chegar ao Vasco E perceber O modus operandi da 777 Bateu um arrependimento Do Alexandre Matos E pra mim é claro Essa situação Do Alexandre Matos Para com o Lucas Pedrosa Pra mim A interpretação que eu tenho É de que ele forçou uma barra Pra ser demitido Ele mesmo cavou a cova dele de propósito Pra mandarem ele embora E ele meteu o pé Por quê? Ele sabia como é que era o modus operandi da empresa Ele peitou a empresa inclusive Falando que queria mais autonomia Porque do jeito que estava não dava pra ele trabalhar E Não teve um feedback mais positivo da empresa nesse sentido E aqui me chama muito a atenção Óbvio que com a experiência e com a bagagem que o Alexandre Matos tem Ele não ia Porra, dar um mole desse Pra mim foi algo premeditado Pra forçar a demissão E o mais grave Durante o período que ele estava Como diretor executivo do Vasco Ele procurou a CBF Logo assim Que a CBF anuncia Rodrigo Caetano como diretor de seleções Para tentar ocupar o cargo e a vaga Isso inclusive chegou aos ouvidos do Rodrigo Caetano Ao qual o Alexandre Matos tem uma proximidade Isso inclusive chateou muito o Rodrigo Caetano Além disso Ele também teria se colocado à disposição Para ir ao Corinthians Já acertado com o Vasco Acabou que o Fabinho Soldado foi contratado E não teve como o negócio ir à frente Então o Alexandre Matos já está trabalhando no Vasco insatisfeio E já forçou a barra para sair Algumas vezes E essas informações Começaram a correr o mercado na boca miúda E caiu nos ouvidos Tanto do Alexandre Matos Como também Do Lúcio Barbosa Como também Da 777 E eles já vinham Meio que costurando Pensando na possibilidade de demitir o Alexandre Matos Caso ele não tivesse uma mudança de postura Então ele já lá atrás Já vinha tendo alguns comportamentos ruins Para com o Vasco da Gama Tá bom? Tem formas e formas De você resolver essa situação Teve também uma briga com o Medel Numa reunião com os atletas dele O Medel bateram um boco O Medel não gostou da postura dele E se retirou da sala junto com os jogadores Isso mais à frente Foi resolvido Mas a Rusga tinha Ele teve problema com a comissão técnica Ou seja Ele teve problema com a comissão técnica Com os jogadores Com a diretoria A relação do Alexandre Matos Para praticamente Todos os setores do clube Não era boa Diferentemente Por exemplo Do Paulo Brax Que estava sempre presente Nos treinos No CT O Alexandre Matos Mal pisava Dentro do CT E na sala dele Só ficava O Romário Ottoni E também O Pelaipinho Que é o filho do Paulo Pelaip Que trabalha com ele Veio junto com ele Do Atlético Paranaense E existia um distanciamento Para os outros setores Dentro do próprio departamento De futebol do Vasco Ele pouco viajava com a delegação E pouco se fazia presente No CT Então Todos esses fatores O vazamento dos prints Com o Lucas Pedrosa E com a frase também Do por mim Tanto faz Como tanto fez E quem vai vir Isso foi apenas A gota d'água Já tinha muita coisa acontecendo Nos bastidores Que vinha dando problema Outra situação também Apurada pelos companheiros Do GE É a seguinte O Lúcio Barbosa Procurou o Alexandre Matos E indagou Do porquê Dessa proximidade Dele tão grande Com o André Cury Que é um diretor Que é um 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 empresário De atletas importantes Do mercado E essa abordagem Do Lúcio Barbosa Em cima do Alexandre Matos Teria o incomodado Lembrando Que alguns dos jogadores Que o Vasco contratou São do André Cury Um deles por exemplo O David Que tem inclusive Uma cláusula No contrato Entre Vasco Da Gama e Inter Que caso ele bata Uma quantidade X De jogos na temporada O Vasco tem que comprar O David Por 16 milhões De reais Eu não lembro agora A quantidade de jogos Mas se ele bater Uma quantidade X O Vasco é obrigado A comprar Vamos lembrar Que por muito pouco Ano passado O Vasco não foi obrigado A comprar o Robson Robson Bambu Zagueiro do Nist Da França Foi por muito pouco Que ele não bateu Algumas metas Em contrato Que obrigaria o Vasco A comprar o mesmo Acredito até Que o Vasco Chegou um momento Que brecou A utilização dele Já ciente Que isso poderia Estar acontecendo Tá bom? Então esse é um panorama Geral das coisas Que vinham acontecendo Entre Alexandre Matos E todo o departamento De futebol Do Vasco Como são técnicas Jogadores Outras áreas Dentro do departamento De futebol A relação não era boa Até a diretoria Seja aqui dentro Da SAC Que é o Lúcio Barbosa Como mais acima Que era A 777 Vi de todo Esse cenário Eu vou trazer pra vocês Mais detalhes No próximo vídeo Sobre possibilidade De nomes E até algumas falas Do Lúcio Barbosa Tem um alerta Um spoiler Que eu vou dar aqui E vou reprisar No próximo vídeo Com outras informações Ele cita Ninguém É maior que o Vasco Esse é o principal recado Que a gente está querendo passar Eu fiquei muito chateado Pela passagem Do Alexandre Matos Da forma como foi Eu Assim como a maioria De vocês Colocamos muita expectativa Na contratação do mesmo E é óbvio Que eu não gostaria Que ele tivesse saído A gente vai ficar Meio órfão De um grande nome Mas Do que adianta Ter um grande nome Com toda essa relação E que ele não consiga Trabalhar da melhor forma E É importante lembrar também Por melhor que você seja Ou por pior que você seja Nem todo cara bom Trabalha bem todo dia Nem todo cara ruim E trabalha mal todo dia Tem o ruim Tem os picos E tem os lampejos E nesse momento específico O Alexandre Matos No Vasco Trabalhou muito mal Tá Acho que É A postura dele Completamente antiprofissional Antiética Fora o trabalho Que foi muito ruim Ah tem a marra da 777 Aqui e acolá Tem Mas O trabalho dele Foi horrível Foi um dos piores trabalhos De diretores executivos Que o Vasco tem Se não o pior E eu explico Porque ninguém teve a grana Que o Paulo Brax E que o Alexandre Matos Tiveram pra trabalhar no Vasco A diferença Que o trabalho Do Alexandre Matos É pior Do que o trabalho Do Paulo Brax Quem diria Que eu ia estar chegando Um dia pra dizer isso aqui Mas No Vasco Especificamente O trabalho do Paulo Brax Que já não foi bom Do Alexandre Matos Conseguiu ser Ainda pior Tá bom? Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários O negócio foi feito Inclusive Recomendo vocês Assistirem a live Do companheiro Lucas Pedrosa Que ele traz Todos os bastidores Todos os detalhes Do vazamento Dos prints Das ameaças de morte Que ele sofreu De como Isso o frustrou O Matos Procurou ele Pra pedir desculpa Pra tentar Desfazer o mal entendido Ele falou Se Essa situação Começa a respingar Eu vou ser obrigado A deixar público Agora Toda a nossa conversa O que que aconteceu Ele tentou ainda Aparar a aresta E abafar o caso Mas Vide As ameaças E o que começou A acontecer com o Pedrosa Ele foi obrigado A colocar Tudo em público Lembrando Que o torcedor É passional Todo mundo Tem um baita De um carinho Pelo Alexandre Matos Não é dividido Entre um jornalista Um diretor executivo Com forma de Contrato O torcedor Não quer nem saber O que que de fato Aconteceu E vai Vai se agarrar Naquilo que ele acha Que é melhor Pro clube dele O que que é melhor Um diretor renomado Ou um jornalista Que só traz informação Sendo que nessa O diretor executivo Renomado É quem tava errado E a verdade Acabou Vindo à tona Então mais uma vez Me solidarizo O companheiro O companheiro Lucas Pedrosa Por tudo que aconteceu Fica com Deus E melhor E infelizmente Um pouco dele passou Com rede social Com torcedor Com ameaça Com xingamento É um pouco É um pouco de que Para poder destilar Para poder destilar Ódio E toda A podridão Que tá Atochada Em seus corações Tá bom Então mais uma vez Um abraço Pro Lucas Tamo junto Moleque Teu trabalho É incrível Eu já te falei isso Tu merece Todo o sucesso Do mundo E fica bem É só uma pedra E tu vai passar Por essa Como você sempre passa Beleza Um, dois, três Futebolasso Tamo junto Família E logo mais Eu volto com a segunda edição Tamo junto Tchau